E olha pessoal, o Ana Rickman deu uma entrevista para o Domingo Espetacular da Record TV e revelou detalhes ali do problema que ela passou ali com o ex agora, o marido dela, o ex-marido lá, o Alexandre Corrêa, pessoal. Ela falou na entrevista que foi passada ali pelo Domingo Espetacular, que assim, que o marido, gente, ele veio sim para dar uma cabeçada. Ela falou também que ela começou a gritar porque ele não soltava e ela disse também que ficou com muito medo dele. Em outro momento, ela com lágrimas nos olhos, igual vocês estão vendo aí, com os olhos marejados, ela falou Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo. Ela revelou detalhes ali durante a entrevista. Inclusive, essa imagem mostra um braço ali da Ana Rickman, um dia após ali do que aconteceu, que acabou virando notícia, o braço dela com hematoma, com preto ali, né, gente, muito provavelmente foi ali que pegou a tal da portada, né, que ela levou ali uma porta de correr que acabou machucando ela. A notícia que foi divulgada na época é que a Ana Rickman, né, que ele fechou a porta de correr da cozinha, pressionou o braço dela, o braço esquerdo, né, como a gente viu aí na imagem, e aí isso aí está no BO, né. E ela teria conseguido trancá-lo na parte de fora da casa e fez uma ligação para a polícia militar. Alexandre Corrêa teria deixado o local pouco tempo depois. A Ana, né, buscou atendimento médico no hospital em Itu, lá no Hospital São Camilo, onde foi realmente constatado uma contusão no cotovelo esquerdo. E ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado ali com uma tipóia. E também, né, pessoal, no dia, ela não requeriu ali uma medida protetiva, né, ali da lei Maria da Penha. Mas, posteriormente, ela entrou ali com o pedido, né, de uma medida protetiva contra o Alexandre. Ele também deu, ele, né, deu entrada ali com o pedido de divórcio. Segundo o advogado, foi confirmado que ele pediu o divórcio ali, pessoal. Realmente ele sabia que não tinha mais voto, inclusive agora com essa entrevista da Ana Rickman. O que vocês acham dessa história, gente? Deixem nos comentários a sua opinião, pessoal.